Estamos de volta com o Balanço Geral e hoje nós vamos continuar aqui, descobrindo São Francisco do Sul. Vamos viajar pelo Balneário de Paulas e conhecer os encantos e atrativos desse pedacinho de São Chico. Verdade, olha, destino ideal para quem gosta de esportes náuticos e frutos do mar. Esse trecho da Baía da Babitonga é o escolhido pelos pescadores para ser a casa deles. José Elias, que prefere ser chamado de Dedé, passa seis horas por dia no mar. Ele acorda às três da manhã para garantir o sustento da família, pescando cerca de 30 quilos de peixes e camarões que serão depois vendidos. A profissão começou aos 11 anos quando o Zezé foi com o pai pela primeira vez pescar, seguindo a tradição do avô, que já dura na família há 40 anos. Nós servimos o turista aqui com produto, o camarão se o turista quiser aqui no Trapiche tem, tem o peixe, tem o siri, tudo fresquinho aqui, se quiser. O pessoal leva, tem o pessoal que fica no mar, mas tem o pessoal que faz o sol a sol, que se fala, sai de madrugada e chega tarde. Então sempre quando você quiser um produto fresquinho, é a partir das três horas da tarde, chega aqui no Trapiche do Pescador, você vai ser bem atendido, tem os pescadores que servem aqui, preço bem adequado e você vai comer o produto fresco bom. Estamos no bairro Paulas. Além da força marcante para pesca profissional, também tem praias calmas e rasas, como a dos ingleses, figueiras e calixto, que favorecem os esportes náuticos. Aqui, qualquer momento do ano você vai chegar aqui, você vai ter uma condição favorável para a prática de esporte náutico segura, principalmente para pessoas que são amadores, que querem iniciar na atividade, pegar o stand-up, dar uma relaxada. Então assim, é o local perfeito. É próximo ao centro histórico, que o nosso centro histórico dispensa aqui comentários da relevância que ele é para o nosso país, para o nosso estado. E tu tem aqui águas calmas, que você pode chegar com o seu veleiro, com a sua embarcação. A distância do centro histórico de São Francisco do Sul até o bairro é de um quilômetro e meio. Quem está em Joinville, para chegar aqui, basta dirigir pela BR-280. No quilômetro 1, você vai encontrar a placa indicativa, que te levará também para experiências gastronômicas diferenciadas. Nós temos aqui o hotel, o nosso bairro, isso para nós, assim, muito nos dá privilégio e honra a gente de ter o hotel, esse investimento bacana, que é uma estrutura muito bacana para o turista. E nós temos aí, está nascendo agora, vários bistrôs, barzinhos, e está oferecendo camarãozinho, peixinho, o marisco, a ostra. Nós temos atividade de maricultura também, 90% da maricultura, do mexilhão produzido é aqui nesse bairro. Então, assim, é um bairro mãe aí, para o turismo e para a gastronomia. O sobrinho de Zezé trocou a pescaria pelo cultivo das ostras e mariscos. São pelo menos 13 anos dedicados à produção do molusco, que necessita muito conhecimento. Por ano, Morvan atinge a criação de 12 mil dúzias. Nós temos hoje, em torno de 20 quilômetros, bem dizer, uma extensão de área de mangue, que ela é preservada, e isso é bom para a maricultura. E a corrente marítima, ela é uma água forte, o que acontece? Nós não temos água parada. A corrente marítima hoje, na área de cultivo, é em torno de, a mínima, é de quatro nós. Então, a velocidade boa. E tem, quando é lua, variação de maré e variação de lua, ela chega até seis, sete nós. Então, é isso que faz valer a ostra. A quantidade de água, ela é pura e bastante alimento. Para completar a recepção aos turistas, o bairro também oferece um hotel que lembra o Converge um Navio. Inaugurado em 1993, a estrutura bem decorada traz a sensação do aconchego de casa logo na recepção. E quem está por ali também é o Tobias. O cão de rua acabou sendo adotado por todos e hoje é o mascotinho do hotel. É que aqui tem permissão para os hóspedes trazerem os animais de estimação. Todos os quartos têm vista para o mar. A arquitetura do prédio já foi feita pensando muito bem nisso, que é uma vista muito linda. E a mesma coisa que aquilo que eu já falei antes, aquela coisa do aconchego. Então, a gente fez tudo pensando no aconchego. Então, os quartos, a decoração, é tudo pensado nos detalhes, para ficar com aquela coisa de casa mesmo. Aquela cama gostosa, as almofadas. E a gente tem várias categorias. Então, tem desde a categoria estándar, que é uma categoria um pouco mais simples, até a categoria da suíte master, das coberturas, que são aquela um pouco mais sofisticada. Então, tem para todos os gostos. Passando pelas dependências, ainda encontramos uma brinquedoteca, piscinas, convencional e térmica, sala de ginástica e de jogos. Os apartamentos são espaçosos e todos com vista para o mar. São cinco categorias diferentes. Ainda tem espaços com requinte para serem alugados para eventos, ou só mesmo ter o prazer de fazer uma refeição, olhando para o horizonte. A pessoa vem para São Chico, vem para um lugar desse maravilhoso, com esse mar, pensa em frutos do mar. E sim, a nossa especialidade sempre foi o fruto do mar. A gente tem outras opções, com certeza, né? Mas a especialidade mesmo é o fruto do mar. O que a gente quer é que as pessoas tenham uma experiência inesquecível. O bairro Paulas é uma boa opção para apreciar o mar e a natureza, desfrutar de ótimos serviços. E aí, é só relaxar. Eu tenho uma vista para o mar, a gente queria algo que pudesse também, para aproveitar para as fotos também, não. Daí, tira uma fotinho, a vista é boa, então é bonita, não tem como... é relaxante, como tu fala. Quem quer relaxar, pode ir, vai relaxar. E quem sabe te deixar uma marca inesquecível. No meu caso, degustar ostra pela primeira vez.